Olá gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal, a gente está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo Te convido a se inscrever, a ficar aqui comigo, porque é vídeo todos os dias, hoje é sábado e eu estou aqui gravando para vocês, tá? Quem não viu o vídeo de hoje pela manhã, gente, visualiza lá o vídeo dos meus filhos, tá? Foi a primeira vez que eles gravaram junto, dá um pouquinho de confusão, um fala, outro fala em cima, eu já expliquei para eles como tem que ser Eu não quero expor muito eles, gente, só que eles gostam dessa coisa de rede social, meu filho já tem Instagram, já fez um Instagram até com o fã clube do Cristiano Araújo Que ele é apaixonado pelo Cristiano Araújo desde que ele tinha 6 anos, então eu não digo para eles não entrarem para as redes sociais Porque eu gosto, isso me dá um retorno financeiro e para eles é bom, né, gente, eles terem contato com as pessoas Uma hora eles podem precisar para o trabalho, né, eles podem ser um vendedor, eles podem trabalhar com internet, então isso é muito bom, tá? A era hoje é a internet, então é importante que eles já começam a se engajar, né? E é bom eles quererem ganhar o dinheirinho deles, igual vocês vão ver ali, quem não visualizou, visualiza o meu vídeo pela manhã, eles querem ganhar o dinheirinho Tinha coisas que eles não usavam aqui em casa, a gente fica jogado num canto, criando pó E eu falei para eles, por que vocês não desapego e não vendem e ganham o dinheirinho para vocês, tá? O meu filho quer comprar certas coisas, que é caro, e aí eu falo para ele, vai juntando e depois tu compra Eu acho isso importante, gente, eu comecei a trabalhar com 14 anos e hoje eu estou aqui, sabe? E eu agradeço aos meus pais por não terem me dado tudo, porque hoje eu sei o valor das coisas, né? Isso é muito importante e eu fico muito feliz, né? Dele querer fazer alguma coisa e é bom nessa pandemia, gente Eles ficam meio depressivos em casa, não tem aula, né? Então é bom eles estarem ativos, aí eles gostam do meu trabalho, isso me deixa orgulhoso Sinal que eles acham que eu estou fazendo a coisa certa e eu tenho certeza, né? Com certeza eu faço a coisa certa Então é isso aí, gente, bora garimpar! São 23 garimpos hoje, tá? Eu vou começar com a primeira peça, gente, que é esses tricôzinhos, assim, a de golinha que eu pego Eu já vendi alguns, tá, gente? Não vai pensar que é o tempo que eu estou vendendo Porque eu já peguei vários off-white, assim, ó Esse aqui ele tem a golinha, né? Ele está super inteirinho, gente, ele está a 15 reais É ideal para te usar por baixo de casacos, tá? Bem bacana A segunda peça, gente, eu estou trazendo esse casaco de novo Que é um casaco CGC, ó Ele é diferentão, sabe? Eu achei ele bonito, diferente Para quem curte, ele vai até um 46, gente, 48, ele é bem grande, tá? Podem ver que a manga dele é bem larga, ó, é morcego Então ela veste aí um 46 Tem bolsinhos também Atrás ele é assim, tá? Bota uma calça jeans escura, gente, uma blusa por baixo Coloca ele por cima, né? Vai ficar bem diferente e ninguém vai ter igual esse casaco Então hoje está 30 reais para você levar, gente Ele era 40, baixei para 35, agora estou baixando para 30, tá? Não vou baixar mais porque ele vale 30 reais, tá, gente? Ele está muito inteirinho Peça número 3, gente, é esse vestido branco Estamos aí se aproximando do ano novo, gente Daqui a pouco fica aquela loucura de procurar roupa Tu não acha? Está tudo caro no final de ano, né? Que as lojas começam a ganhar dinheiro, né? Em cima do final de ano Então esse vestidinho branco aqui Muito bonito, ele é novo, gente Tu vai estrear essa peça aqui, com certeza, ó Um vestido novo Que na loja custava 80 reais Aqui comigo ele está custando somente 22 reais, gente Então aproveita, já deixa um lookzinho guardado aí E pagando baratinho, tá? Ó, bem bonito e novinho, gente Peça número 4 É essa jaqueta verde aqui Ela é um verde bem bonito, gente Ela é uma jaqueta jeans Ela é um tamanho M, ela veste um 40, 42 no máximo, tá? Acho que um 40 ela veste melhor, um 38, 40 Ela está 22 reais Tá bom, ó? Uma jaquetinha jeans Próxima peça, é peça número 5 É esse tricô verde aqui Que eu particularmente acho ele bem gracinha É um tricô que está super inteirinho, gente, ó Esse aqui está 15 reais apenas também Para te compor um look aí por baixo de casaco Roupas para ficar em casa mesmo, né, gente? Hoje mesmo eu fui na loja, gente Comprei esse moletom Ele estava 30 reais na promoção Só que ele estava com rasguinho na frente aqui Mal dá para ver, gente Se eu falei, ah, se baixar mais eu fico Aí foi para 9,90 Então vocês veem que eu também compro, assim Roupinhas novas, né, na loja Com defeitinho Porque eu achei que valia a pena, ó Tá? Então esse aqui não tem defeito, gente 15 reais, tá? Próxima peça, gente É peça número 7 É uma camisa do Dalina Eu não fechei todos os botões dela, gente Porque ela tinha bastante botões Para fechar, tá? Ela está semi-nova, essa camisa da do Dalina, tá, gente? Semi-nova, ó Vocês podem ver que não tem vestígio desodorante Ela é uma camisa do Dalina Custa caro na loja Quem conhece essa marca, né? Ela tem esse acabamento, ó Muito bonito Eu não fechei, gente, no dia Porque eu estava com a unha grande, ó São vários botões Eu não estava conseguindo fechar Então eu deixei assim, tá? Mas, ó Ela tem também na manga Quando tu vira, ó Fica assim Eu tenho as amigas que me pedem, gente Camisa do Dalina, tá, ó Essa camisa aqui nova, gente Ela está 24 reais, tá? É uma camisa nova Do Dalina, tá bom? Olha que bonito que fica a manga dela, gente Essa composição de cores, ó Linda, linda, linda Peça número 7, gente É essa camisa branca Tá? Eu tenho umas amigas que também me pedem Bastante camisa branca Se você garimpou ontem, gente Deixa pra outra que não garimpou, tá? Ontem teve gente Ficou chateada Porque não conseguiu pegar as camisas Que eu postei branca Olha que linda essa, tá? Ó Até teve uma cliente Que disse que faz tempo Que ela está tentando uma branca, ó Quem sabe essa aqui Não fica pra ti hoje, ó Que linda Muito bonita essa camisa branca Ela veste, gente Um 42, um G, tá? Porque ela tem bem O braço é bem larguinho, ó Ela tem assim Esse babadinho, tá? Dá um charme nela Essa camisa aqui Tá 22 reais, tá, gente? 22 reais Próxima peça, gente É a peça número 7 Número 9 Não Ai, mas já me perdi Número 8 É essa calça aqui, gente Ela tem um caimento muito bom Ela não amassa, né? Ela é uma CGC Ó Ela veste até um 46, tá? Ela é bem soltinha, gente Ó Ela tem uns bolsinhos aqui do lado Ela tem dois bolsinhos Tá? Ai, gente Eu não sei como é que faz aqui Ela veste um 44, 46, tá? Ó Ela é assim Uma calça Floralzinho Floral Nesses tons, ó Tá? E ela tem uns bolsinhos aqui do lado Pra te compor um look, né? Tem gente que gosta dessas peças bem maleáveis Assim, né? Que te facilita o dia a dia também, né, gente? Eu gosto de roupa bem confortável, gente Eu gosto de usar assim, ó Sabe? Próxima peça, gente A coisa mais linda Próxima peça Ela tá com descosturadinho, tá? Que agora que eu tava gravando que eu vi Que eu ia gravar que eu vi É a peça número 9, gente Mas isso não tira o valor dela Porque ela é uma peça linda E dá pra consertar, tá? É aqui, ó Vocês vão ver que é bem em cima da Do frisado dela Que se soltou Pouquíssima coisa, ó, gente Só costurar aqui, tá? Passar uma costurinha aqui E olha essa saia, gente Que coisa mais linda Nossa Maravilhosa, gente Tá? Maravilhosa Essa saia tá R$25,00, tá, gente? R$25,00 Só tá ali descosturadinho Tá bom? Uma coisa que dá pra consertar E ficar com uma saia maravilhosa O único defeitinho dela Que nem é defeito Descosturado não é defeito, né, gente? Porque a gente costura e arruma, né? Não tem furo, tá? É uma saia muito bonita Ela veste até R$1,42 Tá R$25,00 Pra mim, com 1,65m Ela não vai até o chão, tá, gente? Ela fica num tamanho legal, tá? Até teve uma amiga que perguntou Sobre uma saia que eu gravei ontem, gente Eu não sei Acho que ela tá lá ainda Não peguei ela Pra ver o tamanho A próxima peça, gente É a peça número 10 Essa blusa importada Tá? Ela tem essas listas Ela é uma marca importada, tá, gente? Não sei se vocês aí conhecem, ó Essa marca, tá? Ela é... Eu não vou conseguir dizer essa marca nunca Atmosfere Eu acho que é um atmosfere com um T mudo E um PHE, tá? Atmosfere Alguma coisinha Tipo assim Madrim, Bangladesh Bangladesh Tá? Então, ela é uma blusa importada Bem bonitinha, gente Ela veste um R$38,40 Essa blusinha Ela tá R$17,00, tá? Uma blusa importada, tá? Próxima peça É a peça número 11 E ele é um tricôzão alongado, gente Ó, deixa eu mostrar pra vocês É esse tricôzão aqui alongado Ele é nesse tom, ó É um rosê, sabe? É um rosinha Ó Ele tem nos punhos assim, ó Se tu não quiser Coloca pra dentro, né? Dá uma costuradinha ali Não vai desaparecer Tá? Embaixo ele é normal assim Tá? Ele é um tricôzão Pra mim dá pra usar só ele, gente Fazer um vestido de boa, ó Atrás ele é assim, tá? Esse aqui tá R$30,00, tá, gente? R$30,00 esse tricô aqui Alongado Tipo um vestidinho, né? É a peça número 11, tá, gente? Peça número 12 É um vestido de moletom Que eu achei muito bonito Ele é de uma marca boa também De roupa, gente Mete o dedo no like pra mim, tá bom, gente? Ele é da Eishohed Eishohed Só sei que é uma marca, gente Que ela é uma marca muito boa Ele é madrinha em China Mas ela é uma marca que tem camisetas A gurizada que gosta bastante dessa marca Eu nem sabia que essa marca produzia feminino Aliás, faz Porque tem moletom feminino dessa marca, ó Então ela é uma marca boa É um vestido de moletom Pra mim, com 1,65m Ele não chega no chão, tá, gente? Eu imagino esse vestido, gente Com um all-star Eu acho que ele vai ficar bem bonito Com um all-starzinho Sabe? Tem uns botõezinhos aqui Ele tá super inteirinho, tá, gente? Tem a golinha, ó Tem a man... Um capuz, tá? Esse vestido é um capuz Ele tem aqui na manga A marca também, ó Ele diminui Tá? Tu pode fazer mais longo Ele tem a marca aqui E ele tem um bolsão aqui embaixo, gente, ó Ele tem um bolsão aqui Ai, cadê? É um bolso aqui, gente, ó Tá? Tem um bolsinho aqui Pra te usar a mão dentro, né? Se quiser Então é um vestido de moletom Muito bonito Esse vestido eu tô pedindo 25 reais, gente, tá? 25 reais É uma marca boa de roupa Próxima peça, gente É a peça número 13 Esta blusinha roxinha Da Marfino Tamanho M Ela é bem bonitinha, gente É uma blusa que tá super conservada Tá? Essa blusinha Ela veste um 42, tá? Aqui na estrutura Ela caberia um G de boa Só que o braço aqui É fininho, tá? Mas, ó Ela tem esse rendado Ela tem esse rendado, ó Tá? E ela tem uma enguinha comprida, né, gente? Pra meia estação Atrás ela é assim Ela tem esse detalhe, ó Ela tá super inteirinha, tá, gente? Na câmera, por causa da luz Parece mais clara Mas ela tá super conservada, ó Eu tô pedindo 16 reais Nessa blusa Uma Marfino, tá? Distribuída pela Renner aí Ó, bem bonita, tá? Próxima peça, gente É a peça número 14 É um hobby Só que ele falta a cordinha, gente Eu vendi um outro dia Um azul E eu tenho esse aqui Que é um G A cordinha você pode Comprar um pedacinho de cetim, né, gente? Que não é muito caro Ou em casa mesmo Às vezes tem alguma cordinha, ó Coloca, tá? Tô pedindo 20 reais nesse hobby, gente E ele tá super inteirinho, ó Tá? Só a cordinha mesmo Pra mim Ele vai abaixo do joelho Mas ele não chega até o pé, tá, gente? Ele é mais curto Tá? Esse hobby ele veste um G, GG Peça número 15, gente É uma segunda pele Off-white Essa segunda pele aqui Tá super inteirinha Ó Super inteirinha Essa segunda pele Ela tem um pouco de elastano Vocês podem ver Que ela tá super conservada, tá? Não tem vestígio de desodorante, né? Ó, ela estica Ela vai até um 40, 42, por aí Ela tá 15 reais, tá, gente? Essa segunda pele Off-white Bem boa agora Pra usar por baixo de casaco, né? Pra Proteger um pouco do frio Próxima peça, gente A peça número 16 É uma camisa Off-white também Eu acho ela tão bonita, gente Essa camisa aqui Ó Ela tem esse zíper na frente Ela é da marca Isabeli Rodrigues Isabeli Rodrigues Nunca tinha visto essa marca, gente Ó, mas ela é bem Sabe aquela camisa Pra te deixar bem arrumada Assim, sabe? Mais social, ó Ela tem um zíper aqui No meio desse babado Tem um zíper Que abre toda ela A manguinha dela É assim também Com esse acabamento Que eu achei super bonitinho, ó Eu acho que deixa a mulher Bem arrumada, sabe? Usa uma saia social Ela tem esse detalhe No tecido, tá? Ó Olha que bonito Essa camisa tá 20 reais, tá, gente? Ela é semi-nova Essa camisa Semi-nova, tá? Uma peça muito boa Isabeli Rodrigues Nunca tinha ouvido falar, gente Vou pesquisar essa marca Pra ver se Se é boa Deixa eu fechar aqui Olha que linda Bem bonita, gente Com essa manguinha assim, ó Te deixar poderosa Próxima peça Ela veste até um 42, tá? Próxima peça, gente É a peça número 17 É esse tricôzinho branco aqui Bem bonitinho Tem gente que diz Ai, tu não falou o número da peça, gente Isso acontece porque pula o vídeo Se pular o vídeo Você vai perder o tamanho da peça Você vai perder o valor Né? Então eu sempre tô falando, gente Ó Tem esse tricôzinho aqui Branquinho Ele veste um G Bem bonitinho Ele tá 20 reais, tá? Ó 20 reais Bem bonito, gente Tá? Lindo, lindo, lindo Do ladinho ele é assim Ele tem o O acabamento dele, ó 20 reais, tá? Veste um G Próxima peça, gente É a peça número 18 É essa veste leg aqui Ai Ela, na verdade Ela vai um cintinho aqui, gente Só que eu não tenho, né? Ó É uma veste leg branca Ela é abertinha aqui do lado Ela tem esses detalhes na manga Que eu achei lindo, ó Ela é toda vazada Deixa eu mostrar pra vocês, gente Ó Ela é toda vazada, ó Gente, tava caindo um toró aqui Choveu o dia todo no sul Ó Bem bonita, gente Linda, linda, linda Essa veste leg, ó Bem alongada Essa aqui tá 20 reais, tá, gente? E ela tem um zíper Que abre toda a extensão dela, ó Ela abre todinha, né? Então, se tu for pra praia também Tu pode jogar ela por cima do teu biquíni Fazer como uma saída de praia, né? Ó Usar ela também como um vestidinho Na praia, né, gente? Bota o maiô Ela veste até um 40, tá, gente? Porque ela é tamanho P Tá? Ela veste até um 38, 40 Próxima peça, gente É a peça número 19 É essa camisa jeans aqui Que eu achei ela bem bonita Ela é da Blue Steel Ó Olha que linda essa camisa, gente Ela tem essa mescla de De Essas Como é que eu vou dizer? Estampa aqui, gente, ó Tá? E ela é assim Eu achei ela bem bonita Essa camisa aqui tá 20 reais, tá, gente? Uma camisa muito boa também Blue Steel Veste um 40, tá? Ela é tamanho P Então ela vai um 38, 40 aí Tá bom, gente? Ó Bem bonita E a próxima peça, gente É babadeira É a peça número 20 Peça 20, gente Essa saia jeans Tá? Essa saia jeans aqui Ela veste um tamanho 40 No máximo um 42 Gente, eu nem... Eu tô... Eu nem sabia que essa marca tinha saia Ela é uma saia da Colt, gente, tá? Uma saia Colt Nova, praticamente, ó Deixa eu mostrar pra vocês o forro dela, tá? Ela é uma saia da Colt Original Olha que linda Essa saia da Colt, gente Tá 30 reais, tá? 30 reais essa Colt Tá? Por que 30 reais, gente? Porque é uma peça que tem muita qualidade Vai te durar muito tempo, tá? E ela tá nova, praticamente Então ela vale, tá? É uma peça que tem que se valorizar, né? Olha que linda, gente Ela é novinha, tá? Ela é um seedins escuro, ó Faz um look com uma bota, um casaco Agora no inverno Vai ficar bem bonita E ela é uma saia muito, muito boa, tá? Próxima peça Nossa, tá coçando o negócio aqui Às vezes Meu lápis de olho dá alergia Próxima peça, gente É a peça número 21 Eu vou pegar aqui Que eu deixei aqui É essa camisa branca aqui, gente Ela é uma camisa CGC Ela é cheia de florzinhas, assim, ó Que bonitinha, gente Essas camisas a gente não precisa usar Eu sempre falo, né? Camisa dá pra variar O jeito de usar Dá pra abrir uns botõezinhos Dá pra dobrar ela Eu mesma já fiz looks assim Ela tava mais magra Dobradinha com calça jeans Fica super bonito Tá? Essa camisa aqui, gente Hoje pra vocês levar essa camisa Ela tá 15 reais, tá? 15 reais Ela veste um tamanho G Tamanho G Só 15 reais Essa camisa Não reservo, gente Pra pagar Terça, quarta, quinta Reserva 24 horas É no máximo segunda, tá, gente? A não ser as pessoas Que já garimpam comigo Que eu já tenho confiança Que eu sei que, né? Que ficam com a peça, né, gente? Então eu preciso vender E ter o meu retorno financeiro rápido, né? Essa aqui é a próxima, gente Essa camisa Tá? Eu acho ela bem bonitinha Também tá 15 reais Ela veste um 42 Essa camisa Uma vez eu postei no status Me pediram pra ver ela Tá? Então essa é uma camisa 15 reais apenas, gente A última peça É essa calça cinza, gente Eu acho ela Se eu não vender essa calça Eu tô afim de pegar pra mim, gente Porque ela é tão gostosinha A malha, ó Sabe? Bem maleável Olha a chuva começando, gente Maleável E ela é super confortável, gente Pra ficar em casa Pra sair Bota um casaco, ó Ela vai até Ela é um 46, tá? E eu vou vender ela hoje Por 15 reais Essa calça, gente Vale a pena Ela tá super inteirinha, ó Gente, eu vou dormir com surrosa Então é isso, gente Esse foi o vídeo Foram 23 garimpos Espero muito que vocês tenham gostado Mete o dedo no like aí Se inscreve no canal Visualiza o vídeo pela manhã Com os meus filhos Vai lá ver o quanto eles são Lindos, maravilhosos Ai, gente Aquelas mães bem bobas, né? Ah, então é isso, meu povo Um beijo pra vocês Eu vou ficando por aqui Vou rezar pra não terminar a luz Pra eu poder largar esse vídeo No canal ainda Certo? Beijo Hoje eu vou dormir com chuva Tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?